Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Aqualandia para a gente dar continuidade numa história do nosso último vídeo, né Marcão? E que vídeo, hein Vini? Que vídeo. O pessoal ficou bem impressionado, né? Constantemente, até hoje, vem olhar esse Yellow Tang aqui, cara, e fica admirado. Tem gente que vem toda semana para saber como que ele está, ver se ele está bem, está comendo, qual é o desenvolvimento dele. Deu uma repercussão bacana, cara. A gente vê pelas visualizações do vídeo. De repercussão para o bem. Isso é importante, né? O pessoal se conscientizou, aprendeu, viu. Foi realmente muito, muito legal. Bom, a história continua e o que vai acontecer daqui para frente? Eu tinha comentado, Vini, que a gente ia levar ele para um aquário de 3 metros. Para ele estar vivendo melhor, no espaço, etc e tal. Só que nesse aquário, os peixes são muito grandes. Nesse aquário de 3 metros. E eu fiquei preocupado com ele estar no meio dos grandões. Com razão. Ele não está na melhor forma, né? Exato. Você imagina ele entrar ainda e apanhar. E você sabe como que é Tang. Tang quando entra... Então, a gente fez um teste em um outro cliente que tem um aquário espetacular também. Show de bola. Soltamos uns peixes antes, dois peixes para verificar se não ia ter briga com esses dois peixes na introdução. Não teve, então eu acho que ele vai ser aceito nesse outro aquário. Mas é tudo uma interrogação, porque a gente está falando de outro peixe. Mesmo que entrou dois, está entrando um com problemas. Certo. E às vezes isso pode não ser bem aceito até entre os peixes, né? Tá certo. De qualquer maneira, você vai estar sempre monitorando, acompanhando, né? Sim. São clientes de manutenções semanais que nós fazemos. Ah, legal. Então tem o acompanhamento, é próximo da loja, não é longe. Então a gente tem toda a estrutura. Se precisar remover, fazer qualquer coisa, a gente ainda consegue fazer alguma coisa. Até porque esse cliente não está comprando o peixe. Não, não. Deixando bem claro, pessoal, a Aqualandia cuidou para fazer uma doação para um cliente e aonde a gente acha que o aquário vai dar uma vida até o final para ele com qualidade, né? Maravilha. Vamos acompanhar então, vamos junto acompanhar. Ah, peraí. Está caindo a minha máscara. Essa daí tem que deixar, né? Então, pessoal, vamos acompanhar junto. Eu e o Marco, a gente vai lá levar na casa desse cliente, conhecer esse aquário e conhecer o novo lar desse cara que merece, sem dúvida. E com certeza. Está aí para falar, 30 mil visualizações, Vini. Bora, não. Por causa de um peixe debilitado que infelizmente teve o percurso dele não favorável no aquário que estava, mas com caminho e trajetória para o bem agora. Sem dúvida que a gente veja menos histórias assim daqui para frente. Com certeza. Fechou? Vamos embora então. Valeu, estamos juntos. Valeu. Então, Vini, você vê que ele está bem melhor perto do que estava quando chegou, ou o vermelho dele. Lembra que eu falei? Aham. Ele está bem mais saudável, digamos assim, né? Ele está bem melhor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto